Uma destruição. Sim. Como assim eu vejo ele está de caindo. Ah, ele foge-me. Quase sobre tudo. E daí não. Já está. Uuuuuuuuuuuu. Tenho isto atrás de mim. Rando por favor. Ok. Espera, fico na porta. I've got the beer. Ah, man. Vai sair. Exatamente. Ai. Ok. Morreu, morreu, morreu. Agora eu vou fazer isso. Perfeito. Só faltou mais uma agora. Pau. Vamos lá. E... O que? O que? É um buraco. Es que born. É um buraco. Ah, não. URUFIE! Ah, olha. Oh, foi porque ele tentou. Vamos agora. Ah, é um buraco. Ah, é um buracoию. Um buraco. Eu não vou fazer isso. Não vou fazer isso. Não vou fazer isso. Não vou fazer isso. E aí eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Caralho. Ninguém mata-me. Estou olhando-me só no meio. Deixem-me numa lente. Estou aqui. Estou bem. Estou bem. Ok. Deixei a vida. Estão 4 ganhos. Ai não. Por que não fazer uma jogada tão bonita? Não, é mau. Cuidado que não estou a dar recall. Não. Ah. Nice. Riki. Uuuu. Tiro fundo. É você. Ok. Matei. Ou seja, eu vou morrer. Mas vou comigo é. Yes. São muito bom. 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 Fucking nice jovem e nem sabes como é que fizeste Tu tancaste cult e bandido enquanto estavas a dar caça na tua ulti Foi fucking amazing e pior do que isso é que eu ia morrer Se eu loste aquela ulti Se nós puderam ir a FK porque estava a ganglanda Sim, não, mas não, mas não Sofre Nice Mas não, mas não, mas não, mas não É que é que aquilo é tudo o modo É ele trouxe para a tua beira que é para ver se te faleces Ok, o reiki, reiki, eu não sei o que é que é que vai fazer, mas Ok, por acaso, por acaso, holy shit Rouve bem Rouve muito bem Rouve muito bem Rouve muito bem Vai escondar cinco reiki Mira tudo Salve o health Pfff 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 Pfff